Olá, está começando agora o programa especial Unicarreira. Entre os dias 11 e 15 de maio, a Unicarioca realizou sua primeira feira de eventos, trazendo estandes de empresas de recrutamento e palestrantes que falaram sobre as áreas de comunicação social, administração, design e marketing. O núcleo de comunicação, em parceria com a empresa Júnior Futuro Alfa, realizou a cobertura do evento que aconteceu simultaneamente em todos os campos da Unicarioca. O professor Sérgio Nogueira falou da importância de escrever bem em todas as áreas. As duas grafias, a nova e a antiga, elas são corretas. Nós temos um convívio. A nova ortografia não é obrigatória em concurso. Embora nada impede que, numa questão de prova, eles peçam, por exemplo, qual das cinco palavras abaixo, a única que vai mudar a grafia. Isso eles podem pedir, desde que esteja no programa da prova. O novo acordo só é obrigatório a partir de janeiro de 2013. Qual a importância da comunicação aí dentro das empresas, dentro das profissões? Olha, nas empresas para as quais eu dou consultoria, que são principalmente na área jornalística, e aí vale toda a mídia, impressa, televisada, radiofônica, na internet, e nos escritórios de advocacia a importância é fundamental. Mas o que eu tenho a destacar hoje em dia é a importância que está sendo dada para a comunicação, principalmente escrita, em empresas que não são da área de comunicação e da área do direito. Muitas empresas vivem à base de relatórios, de projetos, de apresentações, e aí o texto escrito se torna fundamental. Eu costumo dizer, não tem coisa mais triste para um projeto que você quer vender para a empresa mostrar lá um slide super, um PowerPoint maravilhoso com erros de português. As pessoas têm o hábito de associar erros de português, seja na linguagem falada, seja na língua escrita, como sendo um indício de má preparação técnica. Aquela famosa frase, não sabe nem falar direito, não sabe nem escrever e quer fazer isso ou aquilo. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma de que a língua portuguesa hoje é básico para todas as profissões. Além de ter um bom texto, o que mais ele precisa? Talvez uma boa apresentação, da forma como ele se apresenta para o mercado, para a empresa? Não tenho dúvida quanto a isso. Hoje em dia, quanto mais estrangulado fica o mercado, mais certeza eu tenho de que tudo lhe é cobrado, até a apresentação. O senhor está à frente de um programa como o Soletrando, que todo mundo vê, mas, além disso, o senhor trabalha também dentro, como consultor. Fala um pouquinho para a gente, porque as pessoas às vezes acham que o senhor só trabalha com o Soletrando, lá na Rede Globo. Ao contrário, o Soletrando é o meu trabalho extra. O meu trabalho mesmo, inclusive, nem é no Projac. A Rede Globo, para quem eu trabalho, é a Central Globo de Jornalismo, CGJ, cuja base é no Jardim Botânico. Como eu contei lá na palestra, o crachá que eu tenho da Jardim Botânico não entra no Projac. Quer dizer, lá eu tenho que me identificar como um visitante. São as várias Globos que existem por aí. Quer dizer, o meu trabalho, mesmo é como jornalista, quer dizer, é um trabalho de consultoria, em que, além das aulas mensais, que eu dou para todos os grupos, Editoria Rio, Esporte, Fantástico, Jornal Nacional, Globo News, além das aulas, ainda tem a consultoria, que é feita por e-mail ou por telefone. Então, durante o mês, eles têm todo o direito e a obrigação de, em caso de problemas, dúvidas, de ligarem para mim, fazerem consultas, para saber se está certo, se está errado, se não tem. Muitas vezes não é nem certo e errado. É se não tem uma maneira melhor de comunicar aquilo, uma maneira mais objetiva, mais clara. Para a gente finalizar, qual é a dica que o senhor deixa, então, para os alunos aí da Unicarioca e para quem está assistindo a TV Unicarioca? Bom, a dica é a de sempre. Leiam. Leiam muito, leiam sempre, leiam o máximo possível. E, como eu disse na palestra, leiam qualquer coisa. Por exemplo, ali eu falei de bula de remédio, mas eu queria lembrar que qualquer profissional tem que ler jornal. Ele tem que estar informado. Ah, mas o jornal é tendencioso, não interessa. Até para que você possa ter uma opinião, não necessariamente a do jornal. Agora, se eu não ler, aí mesmo que eu não vou ter informação, eu não tenho como ter opinião sobre tudo que está à nossa volta. Então, leia jornal, leia jornal todo dia, se preferência mais de um. Leia uma revista por semana, qualquer uma. Veja a época, isto é. Leia caras, não tem problema nenhum. Não sou preconceituoso. Leia livros, óbvio, técnicos. Olha, ler não faz mal. Cultura adquirida por leitura é cultura sólida para toda a vida. É isso aí. Ficamos por aqui. Aguarde o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.